Como é que é o nome mesmo da sua sogra? Filomena Filomena Se comunique Filomena nesse momento Entre em comunicação Com nós aqui através desse aparelho É o seu Euronildo que está aqui Eu peço que a Filomena entre em comunicação Com nós através desse aparelho Opa, 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 opa Está havendo algo aí? Isso, se comunique Entre em comunicação Filomena Isso Entre em comunicação com a gente Eu peço que voz inteira Olha isso Opa, 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 opa Cara Susto Susto Memória sobrenatural É... É... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui em um local, já estou no local, certo? Tem uma pessoa aqui comigo, não vou dizer aonde que é, tá? Porque também pra ter uma restrição, certo? Do local. Mas estou aqui comigo, o Eronildo, correto, seu Eronildo? Tá aqui, ó, tá o Eronildo, beleza? Manda um oi pra todo mundo. Oi, oi pessoal. Aê, ó, gente boa, tá? Tô conhecendo agora, me informaram aqui que o local é assombrado. Ele vai estar contando um pouco do local, a gente vai estar vendo aqui durante o dia e depois à noite fazendo uma continuação do vídeo, tá? Pra estar definindo aqui essa filmagem, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vamos lá, Eronildo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta primeiro na casa, tá? Enquanto isso o senhor vai contando aqui, faleceu então uma pessoa aqui no local, senhor Eronildo? Faleceu a minha sogra. A sua sogra aqui? É, nessa casa. Rapaz, é nada, aí morreu, senhor Eronildo. Aí morreu, porra. Não, não é brincadeira, pessoal. O que ele me passou quando eu cheguei aqui, eu perguntei, como é que funciona aqui, senhor Eronildo? O que aconteceu? Ele falou assim, olha, realmente morreu uma pessoa, só que ele não me contou quem. Surpresa agora, tá? E à noite, a casa dele tá logo ali, eu não preciso estar filmando a casa dele, simplesmente só aqui, que é o objetivo, certo? E o que acontece, pessoal? Ele me diz escutar barulhos à noite aqui. O senhor viu vultos, alguma coisa aqui também, senhor Eronildo? Já. Já viu vulto também? Olha aí, pessoal, tá vendo? Então, cara, o sentimento, eu vou estar usando aparelhos aqui à noite pra tentar comunicação com algo, tá? E ele vai estar me mostrando aqui, tá? E é isso, é a história aqui do local, e eu espero conseguir algo à noite, beleza? Vamos lá, senhor Eronildo? Vamos dar uma volta aqui, mais ao redor mesmo, depois a gente já pega aqui pela frente e já entra. Se o senhor quiser ir contando algo aqui, coisas que já viu. Eu vi que eu vi mesmo, a minha forma depois que morreu. Você viu sua sogra? Vi. Sentada aqui no meio do poço. Cara, isso me arrepia. Ela sentada aqui, ó? É, em cima do poço aí. Aí depois o estadunidão veio com o permanente a casa. Rapaz, olha aqui, ó. Olha aqui me arrepiando, ó. Olha aqui, ó. Never, ó. Tá vendo? Tá vendo? Arrepia, não arrepia? Arrepia. Olha aqui, ó. O senhor tá aqui do meu lado, pessoal. Muitas pessoas, cara, eu faço... Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha o meu braço, ó. Olha aqui, ó. Tá? Eu tenho... Olha aqui, ó. Eu arrepiei um pouco também. Você arrepiou de me ver, né, ó. Olha aí, pessoal. Pode ir. Tá? Olha isso, pra vocês verem, tá? Então eu tenho um sentimento, eu acabo passando pra pessoa do tal lado, tá? Então eu uso a minha média unidade pra ter um sentimento no local. Ele mesmo acabou de dizer aqui que vê... Que viu a sogra sentada ali logo depois... Quanto tempo depois do falecimento? Ah, logo no começo, né? Uma semana? Uma semana. É? Uma semana. É um sentimento também, né? Então... Bom, vamos lá. Vamos mostrando aqui com calma aqui pro pessoal. Vamos ver. Tem uma estrada ali. Já aconteceram alguns acidentes ali também? Aqui aconteceu, mas não chegou a machucar não. Aqui na frente. Ah, tá. Mas tá abandonado. Ah. Não tem que cuidar nem nada. E eu tô vendo uns objetos aqui, umas bonecas. Cara, legal. Tem que entrar aqui na cozinha pra você ver. Sim, nós vamos, nós vamos. Deixa eu só dar um zoom aqui na boneca. Que eu faço resgates também. É senhor Eurionildo, né? É. Eu faço resgates de coisas também, tá, senhor Eurionildo? Tá. É resgate que eu falo assim, ó. Existe lugares que às vezes... É o vento, né? É. Cara, eu já achei que fosse algo. Eu achei que fosse algo. Eu faço resgate de coisas. Que às vezes eu tenho lugares que eu vou gravar. E certas... Ligações ficam com os sentimentos, tá? Na matéria. Igual boneca. Ou algo do tipo, tá? Muita gente chama de botijo essas coisas. É. Porque a pessoa acaba indo pra... Ficando em um certo plano. E ela ainda sente aquilo e ela quer. Ela gostou muito daquilo. É como se eu tivesse um automóvel que você quer levar pro céu. Infelizmente a gente daqui não leva nada. Né? Então. Bom, vamos lá? Ele vai tá abrindo aqui pra gente, tá, pessoal? A gente ia entrar pela frente, mas vamos por aqui mesmo. Certo? Certo. É, corre um risco aqui, né? Um pouco perigoso, né? É perigoso aí. Ah, tá. A energia dessa cabeça aqui. Sim, sim. É, não é... Tem que tomar um pouco de cuidado, né? Até mesmo se tiver alguma manifestação ou algo do tipo aqui. Né? Então vamos lá pela frente agora? Vamos. Ele vai tá acompanhando a gente. A gente pode dar a volta por aqui mesmo? Por aqui mesmo. Então vamos lá. Mas é grande aqui o lugar, hein? É que eu não quero tá filmando as outras partes lá. Então deixa eu passar pra cá um pouco, ó. Assim eu pego só essa parte aqui, tá? Tá. Então ela viveu aqui nesse lugar? Viveu. Ela viveu aqui e o senhor ainda tem a sua esposa? Tem. Tem? Moram juntos? Moram. Moram? E aqui... Fica em sábado e eu pego aqui. Não, certo, certo, certo. Tem que ir embora. Ah, legal, legal. E ela viveu quanto tempo aqui nessa casa? Olha aí, rapaz. Uns 40 anos, né? Ah, tá. Então vamos lá? A gente pode tá entrando? Pode. Vocês estão escutando o carro passando, tá, pessoal? Porque tem uma estrada logo ali ao lado. Tá? Tá? Só tem bagulho aqui mesmo. Eu trouxe a lanterna aqui pra dar uma ajuda? Não. Opa! Ô, gostei! Ah! Tá, aqui faz parte lá do fundo, né? É. E esse aqui era o quarto dela? Não, o quarto dela era aquele lá. Aquele lá? É. Ah, tá. Bom, legal. Legal, tá feito aqui. Eu vou tá fazendo um retorno aqui na noite. Eu tenho autorização de tá gravando aqui, né? Tá. E aqui era de quem esse quarto aqui? Só mostrar rápido aqui. Esse ali era só do meu cunhado que morreu agora. Ele também morreu? Morreu. Morreu mais dois já. Uns 15 dias, como morreu, o outro foi embora também. Mas os dois moravam aqui também? Não. Só um? Só um. Que faleceu também. E o outro não morava aqui, mas também morreu? O outro morava em Somaré e esse um morava em Osaluguês. Ah, tá. Aqui foi só a verpa. Filmei, filmei. Bom, é isso aí, pessoal. A gente vai tá fechando aqui essa filmagem de agora. E é isso aí. Até a noite com mais um Memória Sobrenatural. Cê é louco! Partiu gravação! Pessoal, tô indo pro local, certo? Aonde mora um senhor lá, um rapaz. Um senhor, tá? Sogra dele morreu no local. A sogra morreu no local. Depois ele veio me falar que tinha um rapaz que morava lá também. Acho que apareceu e morreu também ali. Beleza? Com chuva e tudo mesmo. E é isso. Bora! Bora! E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, eu acredito que pela distância do local Eu vou chegar lá e vai estar escuro Mas também pode acontecer de não estar chovendo lá Seja só aqui, nesse pedaço da estrada Que dá pra ver claro pra lá Deixe um pouco mais escuro aqui Bom, mas de qualquer forma eu vou estar gravando lá, certo pessoal? Com chuva ou sem chuva eu vou estar gravando É isso aí Espero que eu estou conseguindo algo pra vocês E aí E aí E aí E aí Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural Pessoal Fazendo retorno aqui na parte da noite Pessoa hiper mega bacana que eu conheci A gente vai estar desvendando aqui o local Em relação às coisas que acontecem aqui Pra quem assistiu o vídeo aí durante o dia Viu ele falando sobre o falecimento da sogra Teve uma outra pessoa, né? Como é que é o nome do senhor mesmo? Eronildo Eronildo Então, o senhor Eronildo Falou sobre a sogra Falou que teve uma outra pessoa que faleceu ali, né senhor Eronildo? É Teve uma outra pessoa que faleceu Que ele escuta os barulhos aqui Já viu o vulto? Acabou vendo a sogra dele ali na parte de trás Pessoal, a gente vai estar dando uma volta na casa Certo? Depois vai estar entrando pela parte da frente Vocês viram aí a gravação que eu fiz aí durante o dia na estrada Cara, é uma longa estrada Então eu peguei chuva Tá? Agora deu uma acalmada aqui Choveu bastante aqui, senhor Eronildo? Choveu bastante, hein? Choveu bastante, tá vendo? Então é isso, pessoal Tá? Eu vou estar perguntando Fazendo algumas perguntas pra ele Sobre o local Até pra estar chegando mais próximo do que há aqui Certo? Que eu acredito Que a gente já deve estar meio por dentro aí Porque se ele mesmo viu a sogra dele Não é verdade? É verdade Se ele mesmo viu a sogra dele sentada lá Uma semana depois do falecimento Cara, então nada Nada impede que isso seja Que possa estar aqui no local Agora, o porquê desse tempo Dessa pessoa, certo? Não seguir o plano dela Tá? Isso é uma coisa um pouco mais difícil De chegar até esse ponto Mas a gente vai estar vendo o que consegue aí Vendo se consegue algo pra vocês Pessoal, eu trouxe o gravador Que vocês tanto curtem Eu trouxe o gravador O seu Eronildo vai estar me ajudando Você pode pegar ali, seu Eronildo? Tá? Tá aqui na casa dele Ele vai estar pegando o filme no baixo aqui Ele vai estar ajudando aqui Isso Pega os dois microfones também Certo? Bom, pessoal Ele vai estar me ajudando A gente vai dar uma volta na casa Depois entra pela porta da frente Certo? E eu vou estar tentando fazer logo de cara Um contato aí Com o que há no local Usando o gravador Ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Vamos lá, seu Eronildo Deixa eu posicionar a câmera aqui na mão certinha Pera aí Assim eu consigo segurar Segurar a lanterna aqui Ele tá aqui comigo Eu perguntei pra ele, pessoal Como que é, seu Eronildo? Eu falei, esqueci Eu perguntei pra ele, pessoal Pra quem assistiu aí Durante o dia Deixa eu dar uma passada de câmera aqui Ô, seu Eronildo Deixa eu só mostrar aqui o local pro pessoal Tá? Então o que acontece? Durante o dia eu perguntei pra ele Qual foi o tempo que a sogra dele morou Ele me passou 40 anos Foi isso, seu Eronildo? Faixa aí Foi essa faixa, né? É Bom, a gente tem que ir com cuidado aqui, pessoal Que quando eu cheguei aqui também Eu fiquei batendo um papo com ele Tá? A gente tava falando sobre animais peçonhentos Cobra, que não é legal Certo? Até porque tem um rio próximo aqui Ele me falou até de onça Certo? Opa Ah, tá Mas aqui é mais tranquilo, né? Não tá passando aqui? Eu tô indo aqui na frente Se o senhor me dá licença A gente só vai passar pelo lugar aqui Certo? Seu Eronildo Quando o senhor viu aqui a A sua sogra sentada ali naquela parte ali Hoje nós acabamos de passar O senhor conseguiu dormir bem? Houve alguma coisa ali na sua casa ao lado? Não Vi só essa vez que eu vi Você só viu isso? Não te perturbou na hora de dormir? Não Não? Não Dormiu tranquilo Dormiu tranquilo Então quer dizer que nada disso aqui Te afeta na sua casa A única coisa que acontece É que o senhor Vê vultos aqui Viu a sogra Né? E E tem barulhos aqui no lugar? É, às vezes quando tem um barulho aí Tá Tá legal Só pra recordar Teve uma outra pessoa que faleceu E quem foi que faleceu? A gente morava em Oswaldo Cruz Ah, mas não era parente? Era Era o filho da velha Ah, o filho dela É Morava em Oswaldo Cruz Faleceu Agora há pouco tempo Ah, entendi Bom, ele tá me ajudando aqui, pessoal Tá? Tá tocando o telefone aí, senhor amigo? Não Não? Não Só perfei Ah, tá Vamos lá Vamos lá, então Vou passar mais pra cá, pessoal Bom, peço licença aqui do local Já muda a temperatura aqui, né? Ah, já Já dá uma mudadinha na temperatura É Mostrar um pouco antes aqui? Não Tá Cuidado com o que? Cuidado com o que? Ah, tá Eu achei que você tinha visto algo diferenciado Isso aqui não é a placa Não é a placa do De De túmulo dela, não, né? Não De Tá Não, então tudo bem Eu achei que era alguma coisa parecida, sabe? Que vem Tô vendo uma data ali Não tem nada a ver, né? Com Não Tá Tô vendo que tem sapatinho de criança Havia crianças aqui também, que morava aqui? Morava Morava? Morava Tá Vamos fazer o seguinte, senhores unidos Vamos aí pra parte da cozinha aí Deixa eu ver o melhor lugar A gente vai tá usando aqui mesmo, tá? Vamos fazer o seguinte Daqui o aparelho Deixa eu desligar essa lanterna de peito aqui Ah, eu tô sem a lanterna de testa Por isso que tá mais escuro Poxa, esqueci de ligar É, pessoal, pra vocês verem É... Cabeça um pouco meio assim A gente começando a filmar, eu esqueci de ligar a lanterna de testa Tava só com a de peito aqui Mas eu acredito que vocês devem ter visto bem aí Ao redor da casa Tá? Então é isso Não, não precisa enrolar não Não precisa não A gente vai fazer assim, ó Eu vou posicionar ele aqui Eu vou fazer um teste aqui Tá? Eu vou conectar aqui nessa parte aqui, ó Microfone Ele fica conectado Eu só vou mostrar aqui pro pessoal que é o lado B Tá? Tem pouco espaço de tempo aqui Mas eu vou ver se não tem nada gravado aqui Se estiver livre Isso, esse pedaço tá limpo Tá livre Vou voltar só um pouquinho aqui Vai ter gravações de outros lugares Mas eu abaixo o volume Eu abaixo pra não sair Isso aqui foi de outro lugar que eu gravei Tá, senhor Euronildo? Tá, ok Tá, então Tá isso Agora ele tá pronto pra gravar Vamos ver se ele vai tá gravando legal Deixa eu só dar uma olhada aqui ao lado Eu acho que nesse quarto aqui Eu não entrei aquele dia, né? Tô vendo que tem bastante coisa de criança É Bonecas Bom, vamos lá Deixa eu fazer o teste aqui, pessoal Vamos ver se vai tá tudo ok Meu nome é Ulisses Deadline Eu espero estar entrando em comunicação com o Kiak no local Ele não volta aqui, infelizmente não volta Eu preciso voltar por aqui Por isso que eu Tenho que abaixar aqui Porque o que tá saindo aqui Porque o que tá saindo aqui não tem nada a ver Com uma filmagem, sabe? Eu preciso que seja suficiente pra gente ver se gravou aqui Meu nome é Ulisses Deadline Eu espero estar entrando em comunicação com o Kiak no local É isso aí Deu certo, tá? Deu certo, beleza, bacana Que bom Pelo menos eu não precisei fazer o corte aqui Pra tá tentando algo aqui, né? Num lugar Tá? Bom Antes de alguma coisa Deixa eu tentar aqui Existe algo aqui próximo a mim? Que queira estar entrando em comunicação através desse aparelho? Existe algo que queira se comunicar aqui nesse momento? Existe alguma entidade aqui nesse local Que gostaria de estar entrando em comunicação comigo nesse momento? O senhor quer segurar? Se eu segurar uma coisa aqui e sai Ele marca aqui, tá? É um aparelho eletromagnético que Ele marca Se tiver aquele Sabe aqueles negócios de cerca? Que fica peque, peque Ele marca Tá? Mas se tiver alguma coisa aqui próxima da gente Que for entrar Que tiver próxima Que ele entra em comunicação Tá? E ele acende Ah tá Vamos tá indo pra outro cômodo ali Já já eu começo O aparelho já tá engatilhado aqui Aqui era o quarto da sua sogra? É Opa Opa, opa, opa Existe algo aqui neste lugar Que queira estar entrando em comunicação Com a gente Com a gente aqui neste momento Opa, opa, opa Olha isso, tá vendo? Olha isso Olha aí pessoal Tá marcando na mão dele Tá? Eu vou me afastar aqui pra vocês verem Olha aí O aparelho marcando aí na mão dele Pode virar pra cá, seu reunido Vira pra cá O aparelho tá marcando ainda? Olha isso pessoal Cara, é impressionante Se manifeste agora Entre em comunicação Diga algo através desse aparelho Opa, opa, opa Olha isso Existe energia Fio de energia aqui, tá? Mas é diferenciada a forma de marcar Cara, que bacana Olha isso, olha isso Tá forte Tá forte, né? Olha isso, olha isso Filomena Como? Filomena Filomena é o nome dela? É Não Não é forte lugar ainda não Entre comunicação É a Filomena que tá aqui entre a gente? É a Filomena Opa, opa Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí E olha isso, olha isso Eu pensei que tinha visto o Vulto O senhor não viu aqui? Não E olha o aparelho estourando aqui na mão dele, pessoal Cara, é impressionante a comunicação Então, ó Ah Ahh Ah 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 Tchau, tchau. 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 Opa, 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 opa. Cara. Susto. Hã? Susto. Não, senhor, se acalma. A gente vai ter que entrar agora pra ter a comunicação ali. Meu Deus do céu. O senhor tem que se acalmar pra gente tá entrando ali. Tá, pessoal? Foi o que aconteceu, tá? Infelizmente. A gente pode tá entrando lá. Vamos entrar? Vamos. Vamos entrar? Eu vou tá usando o aparelho aqui agora, pessoal. Aproveitar aqui, tá? O que aconteceu. Certo? Eu vou deixar o aparelho aqui na mão dele. Senhor Anildo. Senhor segura. Não, tira o dedo da frente da coisa. Isso. Pode segurar assim. Tá? Isso. Olha por aqui que o senhor me vê. Tá me vendo aqui? Tô. Tá me vendo aqui? Isso. Só isso. Segura dessa forma que fica chique. Beleza? Então, pode mirar aqui pra mim. Pode vir mais perto. Pode abaixar aqui no aparelho. Isso. Tá pegando aqui? Deixa eu virar. Isso. Tá pegando aqui? Tá pegando o aparelho aqui? Tá pegando isso aqui? O senhor tá vendo isso aqui? Tá vendo minha mão? Tô. Tá vendo minha mão? Tô. Tá? Então eu vou apertar aqui pra gravar. Agora eu vou entrar em comunicação com o que há no lugar. Certo? Certo. O meu nome é Ulisses Deadline. E quem está aqui comigo é o Heronildo. E eu sei que a sogra dele, falecida sogra, está aqui nesse local. E eu peço que entre em comunicação comigo. Entre em comunicação comigo. Diga algo o porquê da vossa permanência aqui. É a senhora que está aqui nesse local? Tô sentindo uma energia bem forte aqui, tá, seu Heronildo? Tá. Existe uma energia aqui no local, certo? Certo. E eu acredito que a gente deve ter obtido algo nesse momento. Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar pausando aqui, porque o meu sentimento foi muito forte aqui, tá? Eu vou dar o estoque, tá certo? Vou pôr pra voltar aqui. Nossa, o que está isso aqui? Tá me pegando certo aqui? Tá gravando legal? Tá. Tá pegando aqui o aparelho também? Certo. Certo? Certo. Eu vou estar voltando aqui, eu não sei o tempo certo, mas a gente volta aqui. Tá? Vou mostrar pro pessoal aqui, ó. O aparelho, ó. Tá voltando a fita, certo? O inverto pra voltar. Tá? Tá? Esperar mais um pouco, que eu acho que dá o tempo certo. Cara, se tivesse tudo certinho isso aqui funcionando... Deixa eu ver se vai dar um pouquinho. Cara, essa é nervosa aqui em cima. Hum. Infelizmente, acaba perdendo um pouco de tempo de vídeo, devido a isso aqui, tá? Mas esse aparelho, ele é magnífico. Cara, ele capta mesmo. Se aproxima aqui, por favor. Entre em comunicação... Deixa eu segurar aqui agora. Diga alto. O porquê da vossa permanência aqui... E a senhora que está aqui nesse local... Você escutou? Você escutou? Olha lá. Escutou? Escutou? Estou sentindo uma energia bem forte aqui no caso. Existe uma energia aqui no local, certo? E eu acredito que a gente... Deve ter obtido algo nesse momento. Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar pausando aqui, porque o meu sentimento foi muito forte aqui, tá? Vou dar o stop. Foi a hora que eu dei o stop. É. Tá? Então, ouve sim. Ah, não vou voltar de novo. Depois eu posso até colocar pra gente estar escutando ali. Opa, opa. Opa, opa. Cara, que sentimento. Que isso. Tá tudo bem com o senhor? Tá tudo bem com o senhor? Tá se sentindo bem? Tô me sentindo muito bem. Não tá se sentindo bem? Não. Não? Não. Sentimento ruim. Sentimento ruim? O senhor quer estar saindo daqui? Tá se sentindo dor no corpo, alguma coisa? Não, dor no corpo não. Não? Mas não tá se sentindo bem? Não. Tá, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu preciso respeitar também o lado dele, tá? O senhor pode estar me ajudando aqui? Opa, opa. Cara, olha isso ali. Opa, 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 opa. Cara, olha isso aqui. O cara impressionante. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa A CIDADE NO BRASIL Olha isso, olha isso Olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal Cara, dá uma olhada nisso, cara Olha isso aqui, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara Dá uma olhada nisso, pessoal Cara, você é louco Opa, 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 opa Ai, nossa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Ah, escuta, 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 escuta Cara, olha isso Olha isso, pessoal A CIDADE NO BRASIL Cara, é impressionante isso aqui na minha frente, pessoal Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal Dá uma olhada aqui, ó Dá uma olhada, cara, olha isso Opa, 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 opa Opa, opa, opa Eu sei que posso tá isso aqui Opa, opa 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 Eu vou tá fazendo resgate aqui da boneca, tá, pessoal Eu peço licença aqui do local Eu vou tá movendo pra cá I Come on D D D Gr D Se D D 라 D D Tchau, tchau. É isso aí pessoal, eu tô finalizando aqui, tá, eu vou fazer as partes que eu tenho que fazer pra tá fazendo o resgate e conversando aqui com o proprietário, tá, porque ele saiu aqui, tava sentindo dores, cara, é impressionante. É isso, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Pedaços espalhados, pregos oscuros, com a coroa de espia o seu ponte inteiro, rei. Braços estendidos, pões espalhados, com o peso do tópio do ponte humano. Acima do corpo, tua coroção de espios, acima dos espios, o poder de teu coração. Aos olhos tristes de teu rosto, o poder de teu próprio repouso expandido, vencido. Em um buraco negro de cario, manda a tua luz virar. Aos olhos dos ímpios, ele virá. Oh, 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 oh.